Eu já não me lembro, já faz muito tempo A primeira vez que ela passou por aqui Não sei exatamente, mas foi de repente Quando eu olhei pro lado, ela já estava ali Ela veio aqui de perto, ela veio do deserto Mas se não há mais desertos por aqui Dizem também que ela fala com capeta É uma velha preta que está sempre por aqui Dizem que se você duvidar Seu corpo e seu sangue ela volta pra tomar Dizem que se nela você não acreditar Sua vida e sua alma ela volta pra buscar Mas dizem que se você duvidar Seu corpo e seu sangue ela volta pra tomar Dizem que se nela você não acreditar Sua vida e sua alma ela volta pra buscar O que você quer saber? Pergunta pra bem, ela vai responder O que você quer saber? Passado e futuro, ela vai te dizer Ela joga algumas pedras, fuma algumas ervas Ela pega umas raízes e esfrega em você Você pode não querer, você pode até não crer Mas o que ela fala é o que vai acontecer Dizem que se você duvidar Seu corpo e seu sangue ela volta pra tomar Dizem que se nela você não acreditar Sua vida e sua alma ela volta pra buscar Dizem que se você duvidar Seu corpo e seu sangue ela volta pra tomar Dizem que se nela você não acreditar Sua vida e sua alma ela volta pra buscar Mas o que você quer saber? Pergunta pra bem, ela vai responder O que você quer saber? Passado e futuro, ela vai te dizer Mas o que você quer saber? Pergunta pra bem, ela vai responder O que você quer saber? Passado e futuro, ela vai te dizer O que você quer saber? Pergunta pra bem, ela vai responder O que você quer saber? Passado e futuro, ela vai te dizer O que você quer saber? Pergunta pra bem, ela vai responder O que você quer saber? Pergunta pra bem, ela vai responder O que você quer saber? Pergunta pra bem, ela vai responder O que você quer saber? Pergunta pra bem, ela vai responder O que você quer saber? O que você quer saber? Pergunta pra bem, ela vai responder Pergunta pra bem, ela vai responder O que você quer saber? A CIDADE NO BRASIL